Pronto, então é assim, pra falar a verdade eu usei Freezing Owl no The Eye of Eternity, eu não usei Frost Trap, foi apenas um errinho de cerebelo. Pronto, então entramos no Dungeon Finder, aqui podemos escolher, aqui nós queremos especificar uma Dungeon heróico ou normal, ou podemos escolher uma Random normal ou uma Random heróico. Nós vamos entrar numa aleatória, não é numa Dungeon aleatória, lembrando que cada uma tem chefes diferentes, táticas diferentes, monstros diferentes. Ok? E aqui em cima nós clicamos nas três primeiras regras que nós vamos escolher pra jogar. Eu sou Hunter, eu só posso ser DPS, então eu só posso clicar na espadinha. Se eu fosse Druida e tivesse o Spec de Healer, poderia clicar aqui, se quiser jogar de Healer e aqui, porque existe uma opção chamada Dual Spec, que nada mais é do que quanto nós compramos, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não lembro onde é que tá... Dual Specialization. Eu tenho então Dual Spec, que nada mais é do que uma habilidade por 1000 Gold, que a gente compra. Gold, quando eu falo 1000 Gold, é o Code do jogo, não é real. Nós podemos predeterminar dois Specs. E usamos um, que eu tô como Survival. Se eu quiser trocar pra Beast Mastery, eu troco já com o Spec predeterminado e como Beast Mastery, eu tenho alguns pets que eu posso usar, como esse, que o nome também dispensa comentários, que é um pet especial e eu só posso usar quando eu tô como Beast Mastery. Eu tenho que ter 51 ou 53 pontos em Beast Mastery pra usar. Ok. Voltando pra Survival. Ó. Quando eu tento chamar o pets que eu tinha, que era o tan caralho, não posso porque eu tô como Survival agora e não posso controlar criaturas exóticas. Deixa eu ver. É isso. Isso é um pequeno manual. Não vou passar nenhuma dica avançada de rotação. Apenas pra falar que existe duas formas de jogar World of Aircraft, que uma consiste em fazer nível, que é quando a gente pega um boneco, um personagem, perdão, e sobe até o nível 80 fazendo buscas e missões, dungeons e ganhando níveis e aprendendo. Isso é muito legal. E depois tem a outra parte, que é quando a gente vira nível 80, que aí realmente a brincadeira começa, que é quando a gente pode ir atrás de achievements, porque quando a gente tá com nível 80 é mais fácil de conseguir achievements. Claro, a gente tem um personagem mais forte e montarias melhores, dinheiro pra comprar coisas que precisamos, então é mais tranquilo de conseguir achievements. E outra é que raids, raids mesmo a sério, da última expansão pelo menos. A gente tem que ter que ser no nível 80 pra poder entrar. Mas isso são assuntos pra outros vídeos que talvez eu faça. Se eu tiver paciência pra fazer edição. É isso. Bom pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, é que também o tempo é dinâmico, ou seja, é uma hora da manhã aqui em Portugal. E de acordo com o que vocês estão vendo, tá de noite na cidade de Dalaran. Então isso também influencia, que é tempo, digamos, que segue o tempo real, por assim dizer. Ok, então agora tem duas outras coisas que eu quis falar aqui em relação às profissões. Duas que eu esqueci, por sinal tô falando assim porque tô meio rouco. Duas profissões que eu esqueci foram Herbalismo e Alchemy. Que Alchemy é fazer poções e Herbalismo é recolher ervas, perdão. E uma coisa muito interessante no jogo também é chamado Action House. Action House, que eu vou mostrar pra vocês o que que é. A Action House existe em todas as principais cidades. Starwind, Iron Forge, Darnassus ou Exordela. E também existe em Boot Bay e... onde mais? São casas de trocas e de compras no qual os usuários podem postar os itens que querem pra venda, não é? E a gente pode ir lá sempre comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que queira. Ok, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. Esse é o último vídeo, última parte. Isso aqui não é um manual. Isso aqui é apenas um pequeno vídeo que mostra o que é mais ou menos o jogo, como é que funciona mais ou menos o jogo. Ok, pronto. Então... Ok. Eu vou pegar um item que eu quero botar na Action House. Aqui eu não tem nada que eu queira botar, não tem nada que eu queira vender. Então o que que eu vou fazer? Eu vou... Logar no meu personagem do banco. O primeiro que eu mostrei pra vocês. E vou botar a venda uma joia. Ok. Então vamos lá. Isso aqui eu não configurei. Porque... Ah... Eu nunca jogo com esse... Com esse char. Ele é só pra... Mesmo... Usar o banco. Então... Vamos lá. Ok. Então... Eu vou botar a venda... Vou ver... Essas duas pedras aqui. Como é que eu faço pra mandar de um char pro outro? Eu pego... O que eu quero mandar. Ok. São essas duas pedras. E mando por correio. Aqui. Tem uma mailbox aqui. Digita-se o nome... Do personagem que eu quero mandar. E... Adiciono... As duas pedras aqui. Vamos lá agora. Logar no Hunter. Novamente. Já estou aqui. Tá aqui ó. Recebi. As duas pedras. E nós vamos lá. Ok. Action Hall. Aqui. Eu tenho um addon. Chamado... Auctioner. Ou Action Suite. Não me recordo. O que acontece? Então... Eu tenho essas três opções a mais. Quatro opções a mais. Que... Vocês não vão ter quando instalar o jogo. Quem instalar. Então aqui a gente pode ver todas as... 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 Auctions ó. E o... E o valor. Tem aqui um... 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 Necklace. Que é... Para botar no pescoço. Por... Um... Um... Doze mil... Treze mil. O que é... Um valor... Bem absurdo. Um... 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 Ah... E aí... Aqui tem tudo. E a gente pode filtrar por categorias aqui. A gente quer ver... Glyphs. A gente quer ver o... Projetis. Que é... Para Hunters. Flechas. Ou balas. Eu uso flecha. Porque eu estou com arco e flecha. Então... Temos aqui. O valor. Para comprar. Basta apenas clicar. O item que queremos. E... Comprar. Booyout. Ok. Então eu vou. Postar. O... As pedras. Que eu não sei caderno aqui. Essa pedra. Dá mais vinte. De... Hum... Chance. De defesa. Ok. E essa aqui. Dá mais vinte. De chance. De esquiva. Hum... Então. Vamos. Eu vou colocar aqui. Vocês vão ter que. Fazer de uma forma diferente. Mas é só para eu mostrar. Como é que funciona o Action House. Ok. R$175. E essa aqui. Está valendo. R$290. Então. Vou. Vender essa aqui. Por R$290. E vou vender essa por cento. E... Não vale a pena. Então. Eu postei apenas uma. Que. Ao meu ver. O valor dela. No mercado. Está muito bom. Porque. Só tem. Do dia. Com licenciais. Toma mudança. Em. No. Quem. Em. Existe.